Para os órfãos da fragrância After House, da Sol de Janeiro, podem comemorar o seu retorno. A fragrância de edição limitada, que saiu de linha no outono de 2023, agora vai ficar definitivamente na linha Cheirosa, com o nome Cheirosa 76. Cheirosa 76 já está disponível para compra na gringa, no site e loja física da Sephora. Cheirosa 76 da Sol de Janeiro é um Bud Splash com 90 ml. É uma fragrância floral frutada feminina, com notas de topo de groselha preta, seguidas por notas de coração com a dama da noite e a fresa exuberante, e notas de base madeiras de âmbar. Cheirosa 76 é uma mistura floral âmbar encantadora e refrescante, que começa com groselha preta fresca, entrelaçada com a dama da noite e a fresa perfumada, com tons frios de madeiras de âmbar. E aí, você gostou dessa novidade? Então, para ficar atualizado sobre todos os lançamentos da perfumaria, me segue!